Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia Mário Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agora 6 horas da manhã Do livro dos mestres ascensos, eu sou, mensagem de número 85 Eu sou o que o Criador é Logo, eu sou o alimento celestial daqueles que tem fome e sede de justiça Pois nossos desejos são a medida de nossa capacidade Quem aspira a justiça, receberá esse alimento celestial para administrá-la e obrigar a outros que o administrem Devemos repetir todas estas afirmações em todos os casos necessários Se desejamos que um juiz dê justa sentença Enviemos-lhe esta afirmação do sermão da montanha E o resultado não demorará a manifestar-se Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz